Mundo dos Negócios com Marcos Maracanã e Joyce Rios Boa tarde, eu sabia que vocês estavam nos aguardando, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, quantas e quantas pessoas mandando mensagem em Joyce Rios que amam este programa. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Maraca, boa tarde a todos vocês aí de casa e uma boa tarde especial a Manuela Duarte, nossa convidada do programa de hoje. Seja muito bem-vinda, Manuela. Olá, muito boa tarde a todos vocês, Maraca, Joyce. Muito prazer estar aqui. Olha, a gente vai falar hoje, preste atenção você de casa, da Maximune, uma empresa criada por uma farmacêutica e que mais do que isso, vacinas salvam vidas, é isso? Isso mesmo, vacinas salvam vidas. A gente viu nessa pandemia que, imagina se não houvesse vacina da Covid-19, onde nós estaríamos hoje, nem aqui trabalhando. Manuela, e qual o tipo de vacina que você oferece? Qual que é o seu público, né? Parece que é um público direcionado. Fala um pouquinho da Maximune. Bom, a Maximune, introduzindo um pouco, é a primeira clínica de vacinação com atendimento humanizado de Belo Horizonte. Esse termo humanizado está sendo muito utilizado ultimamente, mas a gente precisa entender melhor o que é humanização. E explicar detalhadamente tudo isso. A humanização, esse atendimento, é o atendimento mais diferenciado, né? A gente atende aquele cliente pensando nos traumas que ele traz ali, da sua história de vida, os traumas que a mãe traz para o bebê. Na fobia. Sim, fobia, o medo de agulha. E ali a gente pode cuidar de todo esse processo de forma individual. Cada cliente é único. E de que forma você analisou, Manuela, e para quem está em casa, a curiosidade é grande, como que a Maximune, que é uma clínica de vacinação, percebeu que precisava, é óbvio e evidente, não redundante, humanizar o que é preciso para o ser humano. De verdade. Bom, eu tenho três filhas e sempre que eu procurava o posto de saúde ou outras clínicas privadas, laboratórios, eu sentia essa falta de empatia dos profissionais. A gente chegava, a minha filha era vacinada e ia embora. Dá o braço, dá a picada e vai embora. Sim, e vai embora. Com o cartão. Com o cartão de vacina. Então, assim, quando eu pensei, a gente já trabalhava com outra empresa, eu sou farmacêutica, na área da saúde, a nossa empresa é na área, drogaria mesmo, a empresa da família do meu marido. E ali eu vi uma necessidade de humanizar o atendimento de vacinação. Então, eu olhei o mercado de Belo Horizonte e eu falei, gente, tem uma brecha. Não tem nada igual. Tem uma brecha. É por isso que você focou no público criança e gestante? Sim. A gente se diferenciou. Realmente, a vacinação infantil, as crianças precisam tomar muitas vacinas. São mais de 26 vacinas. Nasceu. Nasceu, tem que tomar vacina. Agulhada. Sim. Por quê? O organismo da criança, ele ainda é frágil. Ele não consegue combater alguns agentes infecciosos. Então, a gente precisa dar a oportunidade dele, através das vacinas, de se defender. E, assim, é o maior público nosso, as crianças, e é o público que, a gente olha as grandes empresas, é que tem mais dificuldade de atingir. Porque você, quando você está em um público, uma praça maior, que você atende ali adulto, idoso, você tem dificuldade de personalizar. Manoela, quando você fala o seu atendimento é humanizado, dá um exemplo prático. A criança chega lá para tomar a sua vacina. Sim. E aí, o que acontece com ela? Então, em primeiro lugar, essa criança chega na clínica, a gente analisa esse cartão de vacina, acolhe com café, com brinquedos na recepção, as salas são temáticas também. Ali, a gente avalia o cartão de vacina da criança, faz uma triagem e vê se realmente ela precisa tomar aquela vacina, se ela está em condições para a gente evitar também reações adversas, algumas reações... E a duplicação de uma vacina. De repente, a mãe que deu a vacina, não sabe, vai lá e aplica mesmo. Sim. Também, mas o mais importante é a gente conseguir ali pegar aquele organismo, injetar o antígeno da vacina e fazer com que ele reaja da maneira... a gente tem uma maior eficácia da vacina. Ou seja, quando chega lá na Maximune, tem um colinho diferente, tem a velhinha que faz a picadinha. Como é que é isso? Explica um pouquinho. O atendimento humanizado... Esses detalhes. Então, aí, nas salas de vacinação, a gente se adapta à situação ali que a gente está vivendo e usa a velhinha, o pique look, o óculos de realidade virtual, a gente usa gelinho e toda a técnica bem feita para que a aplicação seja administrada ali no músculo ou na gordurinha. Sem contar com os profissionais e o Joyce, que são extremamente preparados para esse momento, não deixa o menino chorar não, né? Não. Não. pequenininho, que a gente dá uma lembrancinha no pós-vacinal, tudo ali para encantar, para melhorar a experiência. Para divulgar todo esse diferencial para as mães e seu público-alvo. Então, através do nosso Instagram, a gente divulga muito o nosso trabalho. O Instagram, inclusive, Manuela, ele está aqui na tela da Band. Sim. Arroba Clínica Maximune. Mas também o boca a boca. A gente recebe muito cliente por indicação. O nosso cliente vem, gosta do serviço, indica, pediatra também. Ô, Manuela, uma pergunta do público de casa, o povo sempre está acionando a gente aqui através do nosso QR Code, do nosso telefone. Pode procurar a Elisângela, pode procurar o Antônio, que a gente está aqui à disposição. É sobre armazenamento de vacina. As vacinas são produtos diferenciados no mercado. Ela precisa e requer um cuidado especial, uma forma diferente. Isso tudo é certificado lá pela Vigilância Sanitária, pelos órgãos competentes. Quem que fiscaliza? Quem que fiscaliza? E como é que é feito isso? Olha, esse é o maior desafio para uma clínica de vacinação. E para qualquer empresa que decide prestar esse serviço na área da saúde. Nós temos os órgãos fiscalizadores, a Anvisa, enfim, hoje é a Anvisa que fiscaliza. Só que assim, o maior compromisso é do prestador com o cliente. Porque isso, se a vacina não for armazenada, você paga aí 600 reais uma dose de meningite bem e não vai ter eficácia, ou seja, o seu filho não está protegido. Por isso é importante a gente ter certeza da empresa que a gente contrata. Certificação da vacina. Certificação, isso. Selo da vacina. Sim. Assim, é muito difícil, é confiança mesmo. Isso é construção, é você confiar na empresa. Porque hoje nós temos empresas, várias empresas que oferecem um serviço. Na Maximune, um exemplo, nós temos câmaras frias que entram em contato com a gente, se acontecer qualquer coisa ali na nossa refrigeração. Então, assim, realmente é uma família cuidando da sua mesmo. E em relação à refrigeração, vocês têm todo um... Nós temos câmara fria. A câmara fria. E tem um gerador também. Temos gerador. Tem um gerador. Na nossa central, na nossa central, na nossa central de armazenamento, a gente tem câmara fria, gerador. Esse gerador é a diesel. Então, assim, ele só coloca a luz na casa. Ou seja, é um investimento grande. Muito alto. Um investimento muito alto, com muita responsabilidade. Responsabilidade. Manuela, como é que você analisa o mercado hoje? O contra a vacina, o contra a ciência, o contra a vida. E como que você está aqui, num público enorme, na Band, proliferando a preservação da vida. Como é que vocês estão fazendo esse contraponto hoje de gente que, em si, que fala que a vacina causa problemas? Bom, com a rede social aí, o acesso bem, né, pra todo mundo, independente de onde você esteja, é bem desafiador. Principalmente quando a gente tem profissionais da área da saúde falando contra vacinas. A gente compreende. Vacinas causam reações adversas? Sim, elas podem causar. Assim como um alimento, se você come estragado. Assim como um medicamento que você toma. É a dose, né? É a dose certa. Agora, a gente não pode simplesmente não deixar de se vacinar, porque a gente já viu que a história já comprovou. Imagina, o que seria de nós sem vacinas? Quantas doenças foram erradicadas por conta da vacinação? Varíola, né? A poliomielite, vocês já devem lembrar aí de gente com cadeira de rodas. Eu, por exemplo, vacinei agora há pouco tempo, além, é claro, da Covid, vacinei com vocês, né, da Máxima, ao vivo e em cores e não senti absolutamente nada. O que fazer para convencer as pessoas a buscarem a vacina? A gripe é um grande exemplo. Não podemos negligenciar a doença. A gente só consegue controlar a gripe, o vírus da influência, com altas coberturas vacinais. Não é só gripe, né, Joyce? Nós temos também aí outros problemas. Menigite. Estamos tendo surtos locais de meningite. Herpes zóster. Sim. Manuela, a gente comentava aqui antes, né, Maracanã? Tem uma vacina nova aí no mercado, que até então era uma herpes para pessoas com mais de 50 anos. Fale um pouquinho dela. Então, a vacina contra o herpes zóster, a Xingrix, do laboratório GSK, já vinha sendo esperada há muitos anos, uns dois anos no mercado brasileiro, com sucesso de vendas nos Estados Unidos. Ela chegou agora, em abril, no Brasil. É uma vacina que tem até 97% de eficácia. E a gente tem a possibilidade de vacinar jovens, né, adultos e também imunodeprimidos. A outra vacina era uma vacina de vírus vivo e a gente não podia vacinar aí uma pessoa que está fazendo tratamento de câncer, aquelas pessoas mais susceptíveis à doença. Então, eu creio que é uma boa aposta. Essa vacina lá, nós estamos mostrando aí no braço de uma pessoa, né? Sim. Uma mulher e essas vacinas, elas não têm nenhum conflito com a vacina, por exemplo, hoje, que está na moda, que é a vacina que está na moda e que precisa ser colocada em evidência, que é a da Covid-19. Elas não têm nenhum conflito, nenhum confronto. As pessoas podem tomar as vacinas, não vão ter reações. Não vão ter reações, não tem jeito. Cada organismo reage de uma forma. De uma forma. Isso. Não tem como prever. DNA diferentes. Isso. O que acontece? Tem aquelas que são previstas. Por quê? Através de estudos, né? Então, uma dor local, uma febre, uma dor de cabeça, uma diarreia, todas essas reações são normais e esperadas. Por que a pessoa toma uma vacina, seja de que forma for, de que vacina for, e dá uma certa febre, um estado febril? É, por quê? O organismo está reagindo, ele está simulando uma infecção e reagindo ali... Preparando o organismo. Para gerar anticorpo. Entendi. Agora, vamos mostrar aí. Você tem um estoque bom lá, hein? Muito. Graças a Deus. Os ambientes da clínica, né? Sim. São ambientes modernos, todos eles pensados, planejados. Como é que você analisou tudo isso? Porque a clínica tem uma... Olha lá. Uns ambientes que aguçam os olhos. Essa é a sala da nave espacial. Essa é a última sala nossa que a gente fez. A criança chega lá e fica encantada. Fica encantada. Tem a Alexa aí, ela escolhe a música, olha para o teste, está passando espaço. Como é que vocês pensaram tudo isso? Vocês viram isso visibilizado fora do mercado brasileiro? Ou você começou a inventar isso e deu certo? É, inventar mesmo. Meu marido, ele gosta de... Criar. Criar. Aí ele criou. Aí juntou com a sua necessidade, né? Como mãe. Isso mesmo. E como é que você publiciza isso para o seu cliente? A gente posta muito no Instagram e... Vocês têm feito trabalhos também com blogueiras, né? Sim, influencers. A gente faz muito trabalho com influencers também. E esse resultado... E o resultado é positivo? É positivo, é. Porque fica até um exemplo aí, né, Maracanã? Para quem quiser também usar dessa nova profissão, que são os digitais influencers, fala um pouquinho da sua experiência. Então, olha, não há marketing bem feito que sustenta uma empresa que não tem compromisso com o cliente. Eu, quando eu convido uma influencer para vir na minha clínica ou para falar do nosso serviço, eu fico ali bem tranquila, porque eu sei que vai surtir efeito. Porque realmente... E você contrata realmente, como pegando no seu gancho, alguém que saiba o que está falando. Sim, sim. Uma mãe, né? Tem... Quais foram as influencers? Ah, a gente já tem muitas, né? A Bela Falcone foi uma primeira, assim. Ela é muito especial na clínica para a gente. A gente vacinou a... A filha dela, a Estela, a gente vacina ela sempre, né? Que precisa. Ah, foram muitas. Raquel Matar, Juna Remose. São de grande responsabilidade. Sim. Não é isso? Sim. Porque é a certificação de que não vai ter uma alergia, de que não vai ter algo mais especificamente... Que a vacina vai estar em estado de qualidade. Isso, de solidariedade. Agora, a vacina, ela está de fácil acesso às pessoas, no modo geral, tanto na área pública como na área privada? Na área pública, sim. A gente, hoje, se uma pessoa não tem uma condição de pagar para ampliar a cobertura vacinal, ele está bem assistido na rede pública. Assim, de acordo com as doenças do Brasil, né? Epidemiologia da doença. Agora, a mãe que tem uma condição, que vai fazer um chá de bebê, um chá, não sei, um aniversário de um ano... Que vai investir, né? Que vai investir. Ela, antes, ela é grávida gestante, ela já tem que pensar em ampliar a cobertura vacinal da criança. Está vendo? Nós vamos falar sobre geração de empregos, volume de vendas, qual a vacina que mais sai nos dias de hoje. Enfim, atenção mamães! Atenção, só mamães não, né, Manoela? Os adultos também precisam de tomar vacinas, sobretudo de várias idades. A gente volta já! Com a Multimarcas Consórcios, você conquista a sua casa de forma planejada, utilizando o seu FGTS. Adquira carro, moto ou caminhão, novos ou seminovos. Peça já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Se preferir, entre em contato pelo telefone 31 3036 1666. Multimarcas Consórcios, você mais perto da sua conquista. Melatonina, sim, melatonina, aquele suplemento que ajuda não só a dormir, como também auxilia na qualidade do seu sono agora. Esse grande sucesso dos Estados Unidos da Europa chegou no Brasil. É, o Brasil tem, não tem conversa. Melatonina é da Equalive. Equalive Melatonina Fest, um suplemento alimentar. Melatonina vem com apresentações em microcomprimidos sublinguais e tem em gotas. Dá linguinha para o maraca. Põe na tela! Uma noite bem dormida é essencial para o organismo. Estudos apontam que problemas do sono afetam a qualidade de vida das pessoas. A boa notícia é que um suplemento muito vendido nos Estados Unidos agora foi liberado no Brasil. Equalive Melatonina Fest tem sabor menta. É um suplemento alimentar de melatonina, um hormônio essencial para o organismo, que informa ao cérebro a hora de dormir e hora de acordar. Vem em duas versões, na forma de microcomprimido sublingual que dissolve rapidamente na boca e na versão gotas, que é fácil de ajustar a dosagem para a necessidade de cada pessoa. Melatonina, agora com a qualidade Equalive, para um sono reparador. Uma baita sensação de refrescância. Equalive Melatonina Fest. Procure o seu médico, nutricionista ou farmacêutico de confiança. Equalive Melatonina Fest. Para um sono reparador. A gente está de volta e tem um lema lá na Maximum, que é assim, vacinar é um ato de amor. É isso? Quem criou esse slogan? Foi você? Não, não. Surgiu do nada? É, já meio que resistia. Você falou, opa. É de domínio público, né? Quem ama, cuida. Vacinar é um ato de amor. Quem ama, cuida. Essa loja é aonde? Essa aí? Então, essa clínica é a nossa primeira unidade, no bairro Salgado Filho. Fica na rua principal, na Lagoa da Prata. Lagoa da Prata. Eu que sou a fundadora da empresa, eu que gerencio a empresa hoje, eu conto também com a ajuda do meu marido. É uma empresa bem familiar. Hoje a gente tem 28 funcionários diretos. Entre enfermeiros e atendentes. Entre enfermeiros, atendentes e oito prestadores de serviço, que são os motoristas que vão até o atendimento domiciliar. E como que você faz, Manuela, para saber a quantidade de doses a comprar? Porque as vacinas têm uma vida útil. Sim. A gente avalia histórico e compra segundo demanda mensal mesmo. Tem um calendário de vacinas também, não tem? Tem. É uma época, tem que vacinar disso. Outra época, tem que vacinar disso. Ou o ano inteiro tem que vacinar de vários tipos de doses. É, à medida que vai nascendo criança, a gente vai vacinando. Mas tem as sazonalidades, que é a vacina da gripe, é da Covid, chegou na rede privada. A gente decidiu não trabalhar por enquanto, que é a da AstraZeneca. Todo e qualquer estabelecimento no seu porte ter essa vacina da Covid-19? Sim. Vai ser daqui para frente assim? Vai, vai, vai ser. Assim, vão surgindo novas cepas como gripe, né? A gente acredita que será uma vacina como a gripe. Por exemplo, nós temos aí essa, agora, preocupação com a imunidade, com a sua auto-imunidade de rebanho. Como é que você conscientiza para que a pessoa que tem lá os seus 50 anos deve se vacinar, por exemplo, contra a herpes zóster? Tá. Então, a zóster é um fato isolado porque ela atinge mais a população acima de 50 anos. Então, assim, é uma doença que pode levar a óbito, mas é mais difícil. O que ela ajuda é dor, também, às vezes, fica feio na pele. Erupções na pele. Erupções na pele. Então, assim, às vezes, é mais muita dor, né? Pode atingir nervos, nervo óptico. Então, assim, é mais... Não é uma doença endêmica, assim. Não é uma doença que vai matar muitas pessoas. Ela atinge determinadas pessoas. Enfim. Mas, essa questão da alta cobertura vacinal é muito importante por quê? Vou te dar um exemplo. A vacina da Covid-19 da FAES, ela tem uma eficácia em adultos saudáveis de 60%. Um exemplo, que ela tem mais, né? Mas um idoso responde 20%, 30%. Uma pessoa com tratamento de câncer, ela precisa, ela precisa da população vacinada para que a doença não chegue até ela. Porque população não vacinada cria uma barreira, né? Cria uma barreira, entendeu? Exatamente. Uma barreira ali em todo mundo. Por exemplo, a juventude, hoje, a gente está vendo aí, né? Você faz os seus vídeos, você grava vídeos. Sim, gravo. Dentro desse processo e-commerce, você lida muito bem, viaja muito bem, navega muito bem nisso? Sim, a gente navega. A gente vai até lançar a nossa lojinha online, que é para pegar esse público também que gosta de resolver tudo pela internet. Que jeito que você faz? Como que você faz? Você tem um estúdio preparado para isso? Você fala assim, hoje eu vou falar sobre a HPV, por exemplo, que atinge aí uma grande parte da juventude brasileira. Então, geralmente a gente também grava com a nossa médica lá da clínica, porque como ela é médica, infectologista e tem muita experiência em vacina, termos técnicos, ela sabe falar muito bem. A gente não tem estúdio próprio, nós gravamos na clínica, que também é muito bonita e a gente contrata, às vezes, pessoas. Tem aqueles videozinhos caseiros que a gente faz na clínica. Para chamar a atenção do internauta, né? E posta no Reels, assim, mas é algo bem caseiro mesmo. Manuela, você falou que são 28 funcionários. Isso. Dentre esse número, você tem uma médica que você diz... Sim, essa é prestadora de serviço. Prestadora de serviço. Ela não é contratada. E o aplicador, ele é enfermeiro, ele necessariamente tem que ser um enfermeiro ou não? É uma opção da Maxine? Então, a gente tem hoje técnico de enfermagem, enfermeiro e também temos biomédico, que ele pode ser aplicado. Mas a nossa maior classe é o técnico de enfermeiro. A vacina privada, ela está acessível às pessoas? Ela é barata? O custo é barato? Vamos tentar desmistificar isso? A gente tem hoje vacina meningite B, que é uma vacina... As pessoas têm muito medo de meningite. Você fala em meningite, né? A gente tem muito medo de uma doença... É muito séria, né? É muito séria, ela mata muito rápido. Dentro dessa pergunta, já vou aproveitar para não dar o tag do esquecimento, a varíola dos macacos que está aí agora. Tem uma vacina para isso? Então, tem vacina de varíola dos macacos, tá? Já tem alguns países que já estão vacinando. Surtos muito locais. Você tem essa vacina lá ou não? Não, essa vacina... Nem a de varíola é comercializada hoje. Eu creio que depende da demanda local. Não é uma doença que mata a varíola do macaco, né? A gente está vendo aí... Eu estava vendo o epidemiologista falar. Ela está tendo casos leves da doença, com bem lesões pequenas. Mas, assim, existe já a vacina varíola dos macacos. E o preço? É fácil acesso? Você falou da meningite, por exemplo. É. Meningite, não tanto. É uma vacina... Uma dose, ela custa R$620,00. Por que é tão caro assim? Vacina não é barato. Mas se a mãe, ali, começar a pedir o tio, na hora que for presentear, com um brinquedo, que vai quebrar... Fica a dica, né, Maracana? E, na hora que ela for fazer isso, olha, me dá R$100,00. Em vez de me dar o brinquedo, me dá R$100,00, R$200,00. Ali, ela junta e já faz a vacina. Troca um presente material para uma vacina que salva a vida. Vale a pena. É bom? Principalmente para o grupo de risco. Muita gente não tem uma condição financeira boa e, se precisar de um atendimento rápido, também não vai ter. Então, é melhor prevenir do que ter que tratar. Manuela, e nesse caso das vacinas dos vidros, que são multidoses, quando está sobrando, você vê que não vai, percebe que não vai conseguir usar tudo, você faz o quê? Você descarta? Tem que descartar. Porque a vacina, um exemplo, ela fica 6 horas ou 48 horas. A gente não consegue ficar ligando para cliente para vir tomar vacina, diferente do SUS. E eu não consigo pegar essa vacina e dar para o SUS, porque ele precisa ali receber o lote, entendeu? Tem todo um protocolo de vigilância sanitária. Tem, a gente não consegue fazer isso. Não é fácil, por exemplo, essa logística de vacina. São necessárias uma série de prudências, não é isso? Sim, um exemplo. Vacina hoje, você vê aí o autoteste de Covid. Você poderia entrar em uma farmácia, comprar uma vacina e gotejar na boca. Um exemplo, se existisse essa vacina. Só que a gente tem que pensar o seguinte, doença, a gente precisa de controle epidemiológico da doença. Eu não posso deixar na sua mão para você ter esse controle. Exatamente. Porque isso impacta na vida de todo mundo. Da coletividade. Da coletividade, entendeu? Eu entendi. Então, por isso que é bem regrado, todas as vacinas que são feitas na clínica privada ou no laboratório, a gente envia um relatório para o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, e ali ele joga na cobertura do nosso Brasil. Pouco tempo atrás, juiz de fora, uma enfermeira vacinou uma pessoa com febre amarela e era Covid a vacina. Então, assim, houve uma troca ali por causa da semelhança de rótulo. Sim. Lá não tem esse problema não, né, Manuela? Então. Lá todo mundo observa o frasquinho, observa o lote, observa a agulha, observa tudo. Lá no posto de saúde, o frasco é igual, só muda rótulo. É, às vezes, a cor. Então, às vezes, elas têm dificuldade mesmo. Na clínica, a gente tem um rígido controle. Aí, ó, ela vai falar sobre isso agora. O que você faz? A gente faz a triagem, confere junto com o cliente, imprime a etiquetinha. Mas você marca o vidro quando ele é semelhante ao outro? Não, porque a vacina é individual. A única vacina multidose que a gente tem na clínica hoje é a BCG, que elas vêm com 10 doses. Fora isso, a vacina é individual. Eu quero vacinar contra meningite, a vacina é individual. Individual. Então, não tem como errar. Não tem como errar. Que diferente dos postos de saúde, né, que são vidros multidoses. Exatamente. E a questão da conservação também. Nós vamos terminar de falar desse assunto já já, mas eu quero colocar agora, e eu destaco você. Você está esperando o quê em casa? Você está aí vendendo picolé, vendendo coxinha, vendendo o seu produto. É um comercinho pequeno aí, vende uma roupa, tem uma loja. O momento é agora. Ô, Joyce, é de graça ou não é, Joyce? É sim, Maraca. O quadro Eu Destaco Você é uma exclusividade do mundo dos negócios, que dá oportunidade para você, pequeno empresário, pequeno comerciante, você que é digital influencer, que quer mostrar o seu serviço, o seu produto, mande um vídeo de 30 segundos aqui para o QR Code, que está na tela da Band, que a Elisângela e o Antônio vão recebê-lo com o maior carinho, e a gente vai mostrar aqui no programa. Põe na tela agora! Eu Destaco Você Meu nome é Ana Paula, tenho um espaço aqui no centro de Belo Horizonte, há mais de 10 anos, localizado na Rua Espírito Santo, número 341, aonde nós oferecemos todos os serviços para o embelezamento da mulherada. Eu vim aqui convidar todos vocês a conhecer pessoalmente o nosso espaço e seguir minhas redes sociais, que é Ana Brasil, Underline PNU e Salão de Beleza Ana Brasil. Aguardo vocês! Ô Manuela, você criou em 2017, são duas lojas, mais uma rede de farmácias, né? Quais são os projetos agora para 2022, o crescimento da Maximune? Bom, a rede de farmácia é uma empresa à parte, né? Da família do meu marido, a clínica é especializada em vacinação, então é outro CNPJ, outra situação. É um outro acorte. Mas qual que é o plano? O nosso plano de negócio, eu sempre, a gente hoje atende domiciliar também, que acaba que é uma loja, né? Hoje o atendimento é muito alto, domiciliar. Ligou na Maximune, vai na casa da pessoa? Nós atendemos a região metropolitana toda, Lagoa Santa, Brumadinho, Ibirité. Quando você fala atendimento domiciliar, o aplicador vai até a casa? Vai com a vacina na sua casa. Ah, então facilita. Facilita, né? A mãe com o bebezinho que não quer sair, às vezes é agradável ir até a clínica. Mas às vezes a mãe não quer sair, a gente vai em casa. Lembrando também que a gente incorporou, ano passado, dois serviços também. A gente já faz os exames laboratoriais para crianças e gestantes. Ah, coleta de sangue, né? Coleta de sangue. Somente esse público, é um público mais difícil. Só público infantil. Só público infantil e gestante também. Quando o menino chega lá e tem um certo... Ele vê a agulha, vê como objeto asqueiroso, com medo, dar birra, xinga. Como é que vocês tratam isso? Ah, tem todo um controle. Ritual. Ritual. A gente coloca aromatizador de lavanda para já ir acalmando a criança. Liga a cama... Televisão. O scalp é utilizado, é trifacetado, assim, para diminuir a dor no local do acesso. A mesma sala de coleta de sangue, a mesma sala de vacinação. É, essa sala é uma sala exclusiva de coleta. A gente até faz... Prefere que a criança vá até a sala, porque a gente cria ali um ambiente e até o lanchinho depois é personalizado. A gente faz de acordo com o que a criança gosta de comer. Então, para fechar, olha ali na lente da verdade aqui, ó. Vou botar você na câmera 2 agora, para você olhar para o público de casa, falar diretamente com as mães e com quem precisa de vacina. Vacina salva vida, Manuela? Vacina salvam vidas. Se você olhar o histórico, você vai entender o que eu estou falando. A gente, com o acesso da tecnologia, e muitas pessoas têm vindo nas redes sociais falando que vacinas podem causar reações adversas, muita polêmica envolvendo a vacinação. Mas nós só estamos aqui hoje vivos por conta das vacinas também, né? Claro. Então, assim, eu faço realmente um apelo a você, devido às baixas coberturas vacinais a nível nacional de todas as vacinas, algumas no posto de saúde, se você pode pagar para o seu filho, você pode ampliar a proteção. A gente faz toda uma análise do cartão de vacina, de acordo com as vacinas da rede pública, da privada, para a gente ampliar essa proteção. Não abra mão das vacinas. Porque se você, se o seu filho for sorteado com uma doença que é prevenível por vacina, você não vai se desculpar. Exatamente. E olha só, presta atenção aqui. Não acredite em tudo que você vê e escuta na rede social. Porque a rede social está aí para nos ajudar, para nos impulsionar, mas também está aí para poder, às vezes, quebrar, né, Joyce? Essa rede de proteção da vacina. Muito se fala mal de vacina na rede social. Sim, e temos que ter um olhar muito crítico, porque até profissionais da saúde, médicos, vêm falar contra vacinas, mas por trás querendo vender algo. Sabe? Um produto que ele tem ali para aumentar a sua imunidade. Ou seja, tudo tem um cunho comercial também. Toma cuidado você e toma cuidado mais ainda com a sua vida, porque viver é algo espetacular. A gente vai embora. Lembre-se, Maximune, dá um Google aí que você vai achar imediatamente. Você está forte na rede social, não está? Estou. Então procura ela lá no Instagram, que ela está à sua disposição. Gente, tchau para você. Tchau, tchau. Meu e da Joyce e da Manoela e do Mundo dos Negócios. A gente volta sempre. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.